O paraibano Luiz Mandaca é um dos jogadores que está sendo afetado diretamente com as enchentes no Rio Grande do Sul. O volante do Juventude comentou sobre as dificuldades encontradas no estado. Vem sendo bastante triste, né? A gente vem assistindo aqui muito jornal e vê que a situação aqui é precária, sabe? É difícil até falar assim, porque é muito chocante a situação do Rio Grande do Sul. Fizemos uma vaquinha aqui, nós jogadores do Juventude, e arrecadamos uma quantia muito boa. Ajudamos também com água, com alimentos, com roupas. Ajudamos com bastante coisa também, que foi muito gratificante, né? Poder ajudar o próximo. É, voltamos a treinar nessa terça-feira, semana de muito trabalho aí. Infelizmente não sabemos quando vamos jogar, mas é uma semana de muito trabalho aí, de muito foco. Entendeu? Trabalhar forte para quando chegar os jogos e poder se desempenhar da melhor forma. CBF, fiquei sabendo que se reuniu aí para paralisação aí. E eu acho justo, né? Porque tipo, a gente se ficar sem jogar, a gente vai perder muitas partidas e vamos ficar muitos jogos para trás. E depois vamos estar meio que sob pressão, entendeu? Tendo que ganhar para poder subir na tabela. E eu acho que nesse momento a gente tem que pensar mais no ser humano. Mas é pedir para Deus que abençoe cada familiar e que eles possam ter forças para se erguer. Tá aí, é tristeza, né? Tudo isso que está acontecendo no sul do país.